Fala galera, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, hoje como vocês estão vendo aí no título, na capa, vamos usar o removedor de tinta para tirar essa tinta aí do baú, o Max Uber, se não me engano, está aqui, tem uma cordinha para poder abrir a lata, estou usando a luz e o pincel, é um produto químico, tóxico, emite gás, tem que ter cuidado na hora de abrir, tem um barbante aqui para não concentrar o gás, e tem que ter cuidado, botar a mão em cima, tem as instruções aqui do produto, para a galera que for usar, ler antes de usar, para não ocorrer nenhum acidente, vem cá, eu vou aplicar aqui, eu vou aplicar esse produto, botar a mão em cima e abrir aqui, tirar, aí, pode ver se afastar, não tinha gás, por conta do barbante, e toda vez que eu abrir, eu vou usar a outra parte, guardar o barbante, para não correr o risco de armazenar gás dentro da lata, vou botar aqui a tampa separada, e fazer aplicação aqui no barbante, a tinta já estava rala, estava feia, vou tirar, e aplicar uma tinta nova, um pouquinho, ó, E aí, galera, Ele deu uma mão aí de removedor O bom mesmo é com esponja de aço Aquela mais grossa Só que eu não tenho Eu tô passando a saca de piaçaba Como eu deixei secar Tô um pouco ruim disso aí Certo, dá uma mãozinha fina E tirar o restante da tinta Vê se tu acha uma saca daquela vermelha de laranja Vou botar aqui na saca Pausa Tá aí galera, dando continuidade ao vídeo Que eu parei Já removi esse tanto aqui Já tá chegando pro agrado Lembrando que eu vou retocar de preto novamente E vou tirar essa bandeira agora Pra poder tirar o restante Naquele dia não deu porque É um trabalho bem trabalhoso Bem complicado Tem que ter paciência senão a gente não consegue tirar E é isso aí Pode fazer devagarinho aqui Dando continuidade Tô fazendo por etapas Como é um trabalho assim bem Chatinho Tô fazendo aos poucos E pelo dia tira um pouquinho Aproveita esses dias que eu tô em casa E é isso aí Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui que eu tirei. Vou botar aqui embaixo. Vou tirar essa daqui também. Desse lado do outro. Jogar na tampa do baú pra ficar na pegada. E é isso aí. Beleza? Mais tarde eu retornei com o vídeo pra vocês. Tamo junto. Bota o vinho, tá ligado? Aham. Quer dizer, peste, me dá uma mangueira de água aí. Tô de coberna. Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Amém. Tem poder. Sem pressionar. Mais ruim. Mais. Ok. A quantidade é caro O dia também é o 4 O 12 É 12 ou 11? O cara tá com uma foto na mão Mas eu falo assim Eu quero ganhar moto com ele Quando eu arrumar ele vai ficar suor O que é? Tá aqui, Matheus Tchau 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 Tchau